Todos os trabalhadores do Brasil, principalmente os trabalhadores rurais, que é quem sofrerão toda essa demanda suja dessa reforma que só vem nos prejudicar. Então nós estamos aqui, todos, para botar os cartazes, alunos, para todo mundo ler a nossa indignação sobre essa reforma da Previdência, que o governo quer transformar o que a gente tem de direito em manipulação. Atenção, Capim Grosso, atenção, comerciantes, estudantes, professores também aqui, a gente agradece. Professores, estamos aqui nos manifestando, alunos, professores, funcionários do Colégio da Cília, ao fim de chamar a atenção da população, ao fim de chamar a atenção da população, contra essa reforma da Previdência, uma reforma que prejudica todos os nossos trabalhadores. Então pedimos apoio na população, que acorde, que participe, que veja junto com todos nós trabalhadores quais são os problemas que essa reforma vai nos trazer. Abraço de palma aí!